Afinal, o Brasil corre o risco de um golpe militar? Bom, se a gente olhar pelas movimentações dessa semana, como elas terminaram, aparentemente não. Por quê? A tentativa do Bolsonaro de domesticar o exército, de ter gente fiel a ele, disposto a fazer tudo por ele, rasgar a Constituição, não deu muito certo. Quem ficou no comando do exército é alguém que não é exatamente do grupo bolsonarista. Mas a gente precisa ter muita atenção sempre. Até porque os golpes de hoje em dia não se dão mais só com tanques saindo na rua, com os quartéis se rebelando. Não. Pode se dar, por exemplo, com a infiltração bolsonarista nas polícias militares, que é forte. Pode se dar com os grupos de milicianos privados que hoje estão com o Bolsonaro e que o último decreto dele liberou arma à vontade pra essa gente. E pode, inclusive, ter apoio em determinados setores das Forças Armadas. Por isso, apesar de não ser motivo, nesse momento, pra alarmismo, é preciso estar sempre vigilante.